O RACE Não rependo em absolutamente nada Destroyer é a classe mais lenta do jogo Mais lenta que o Gun Lancer Mais lenta do que o Gun Lancer O dash dele, por exemplo, parece que ele está atravessando a rua cagado É uma corridinha triste A velocidade de ataque não é das melhores Velocidade de movimento triste, triste, triste Porém, o que ele perde em mobilidade Ele compensa em dano Em área de dano As skills dele pegam em área E também em tankiness Que é a quantidade de dano que ele aguenta O quão tanque ele é É a segunda classe mais tanque do jogo Com seus status Mas se você considerar também a quantidade de escudo Que ele gera, ele pode ficar ali Pau a pau com o Gun Lancer como a classe mais tanque do jogo O Z dele emite uma aura de slow Deixa todo mundo dentro Desse círculo lento E depois ele começa o Smash Bros ali com seu martelinho E você pode apertar o Z de novo Para lançar o vórtice de gravidade Que puxa todo mundo para o centro Então você pode puxar todo mundo para o centro E começar a martelar Isso no PVP Destruidor Como você pode ver aqui no vídeo E ele fica imune também a controle de grupo Quando ele está com o Z apertado Então, cara, você pode deixar essa barrinha do Z aí rodando E você fica simplesmente imune até a atordoamentos É cabuloso, tá? O Destroyer tem dois tipos de skill Dois tipos de skill As azuis e as roxas, tá bom? As primeiras skills são skills de energia, né? De... é energia Chama skill de charge, né? É como se fosse energia cinética É pancada É pancada, é lenhada Entendeu? Então, essas skills azuis Elas carregam a sua barra O seu gauge, né? O seu meter ali A gente vai ver que tem um meterzinho E tem algumas bolinhas também, né? O elemento do Destroyer principal, na verdade É a gravidade Você vê, por exemplo, que tem mago de fogo Mago de gelo, vamos dizer assim, né? O Destroyer, ele é muito baseado em gravidade E as skills azuis Elas enchem três bolinhas As skills roxas São skills mais fortes Que tem efeitos especiais De quebra de armadura De stagger extremamente alto By the way, né? O Destroyer é o ultimate stagger do jogo Se você precisa de stagger Você quer um Destroyer na sua parte Primeiro que ele tem um buff De aumentar em 20% o stagger da sua parte inteira Assim como o Scrapper, se eu não me engano E ele tem as skills com o maior stagger do jogo Além das skills dele causarem quebra de armadura Nos bosses, tá? Aumentando em até 24% O dano físico que aquele boss leva É muito roubado Quando o Destroyer utiliza aquelas bolinhas que ele buildou Com as skills azuis Através das skills roxas Ele também ganha um escudo de porcentagem do seu HP No russo, no Lost Ark 1.0 Poção era muito cara E era muito ruim você ter que recuperar a sua própria vida E a gente sabe o tanto que Suporte nesse jogo não cura tanto, né? Então o Destroyer foi uma classe de sonho pra mim Porque eu sempre tinha escudo Que eu mesmo construía com as minhas habilidades Você simplesmente não leva dano Você simplesmente não leva dano Aqui uma skill de gravidade Gravity Pool Muito interessante pra PVP também Você fica construindo ali 15%, 20% Do seu life como escudo E é muito roubado pra Guardian Rage Pra Abissal Pra Legion Pra o que quer que seja Que vem acontecer Olha essa skill aí na sua tela O Earth Eater É o gira-gira do Destroyer, tá? Assim como o Berserker tem o gira-gira O Destroyer tem também Só que no PVP Esse gira-gira tem tenacidade, por exemplo Você gira na arena inteira Essas rochas E você não pode ser interrompido Uma skill extremamente forte, tá? Outra coisa que é muito legal O Berserker não tem cooldowns tão altos Quanto o Berserker, né? É impossível não comparar São dois guerreiros E ele não tem problema de mana Eu nunca tive que me preocupar com mana Jogando com o Destroyer As coisas podem ter mudado Do Lost Ark 1.0 pro 2.0 Mas, cara Não me incomodou em hora nenhuma E pra mim Esse é um super plus Uma das coisas que mais me tilta É ter guerreiro com mana E o guerreiro não poder atacar Ou não poder usar as habilidades Porque ficou sem mana, né? Então Essa característica, né? De você poder sempre estar usando skills Não precisar parar pra recarregar E não ficar sem mana É uma ótima característica Do Destroyer, né? É uma classe que não é difícil de jogar É uma classe completamente Rookie friendly Vamos dizer assim Ela é muito amigável Pra iniciante Não tem mecânica complexa Você simplesmente usa suas skills Você usa o que tá fora de cooldown Não tem um setup muito complicado, né? Esse aqui é a Awakening dele O Terra Break O Terra Break Não tem um setup muito complicado Pra você fazer Não tem que ficar trocando de arma Enfim Você vai se divertir com o Destroyer Você vai ter uma classe simples De jogar e masterizar E você vai amassar os seus oponentes Espero que vocês tenham gostado Deixe nos comentários aí qualquer dúvida Deixe o seu like Compartilhe e se inscreva no canal Lives todos os dias em Twitch.tv Barra Joga como Ogro Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho